Eu entrei aqui na guia desenvolvedor e fiz, dentro da caixinha do inserir, uma caixa de texto, que ela está aqui, caixa de texto, que é diferente da caixa do inserir que a gente tem lá normal, essa daqui é para formulário, e vou desenhar o tamanho que você quiser. Ela está escrito assim, ó, modo design, está ligado. Então, quando eu clico, ela não deixa eu digitar. Mas se eu desligar o modo design, eu clico e consigo digitar o que eu quiser. Um texto, um número. Tá, Karen, mas como é que faz para a célula ler o que ela escreve? Que essa que é a graça do exercício, né? Modo design, marca essa caixinha, e agora a gente vai ver as propriedades. E a propriedade que a gente vai usar agora se chama linked cell. Tá, o que eu coloco aqui? O nome da célula, por exemplo, B35. Vamos fazer um teste. B35, enter. Desliga, clica, teste. Oi, gente, olha lá, está escrevendo, que beleza. Tá, para que serve isso? Ah, para a gente mandar o usuário dentro de um dashboard flutuante, digitar alguma coisa à vontade, e os nossos cálculos reconhecerem essa digitação. Tchau, tchau.